Seca na Amazônia, revela mistérios. Olha só a praia, parcerão aí, o Andes, nosso guia turístico, olha só aqui, só pedreira mano, tem que saber andar aqui né, ali nós temos um olho d'água ali. Aqui ó, o pessoal que tá no goró, aqui ó, deixa aqui meu goró, vou dar uma olhada, essa porra aí né, e Anderson, uma aventura aqui ó, aqui, uma argila meio, e cara, muito liso porra, como é que tu sobe aí bicho, caralho mano, Aqui tem que ter uma técnica né, pra subir aqui, o nosso guia Anderson aqui ó, já tem uma, já tem a manha, como é que aquele cara fala hein, quem não sabe né, que tem a manha, cara se eu marcar aqui eu vou cair ó, argila, e é pedra perigosa, o cara cai aqui de boca na pedra dessa aqui, de cabeça já era. Aqui ó, aqui ó, fatality né, esse fatality aqui é bem o lutador lá, o meu nome do lutador, o Carlos Celso, olha aí Carlos Celso, isso aí ó, fatality, tá ligado? Aqui ó, aqui é um olho d'água, famoso olho d'água, olha só esse olho d'água aí, já tá, um esquema aqui ó, o pessoal fizer aqui uma, uma, uma gambiarra, mas deu certo ó, E aí, olha só esse olho d'água aqui ó, vai encher essa, esse rio madeira, E aí, olha só esse mais aí, vai pra aí tudinho, vai pra aí tudinho, E aí por dentro aí do, por debaixo da terra né, Grava aí ó, tá gravando aí, tá direto já. Olha só pessoal aqui ó, um olho d'água aqui muito famoso aqui em Borba, E aqui é uma água bem rípinha, rípíssima! Como o cara aqui com uma gambiarra deu certo, olha só, Bastante argila, argila, calcário, perigoso pra chegar a ser muito liso. Olha, muito topo Topo de linha, isso é a Amazônia Ali, olha Topo Já o nosso filme é Gatista Anderson Ele é daqui de Borbo, né? De Borbo, né? Sim Estou pesquisando, ó Tchau Tchau Tchau